Cada vez mais o amor tem sido colocado de lado. A gente vive a nossa vida dentro desse individualismo e não nos preocupamos com nada. O Harrison, que acompanha a página do canal Pense, ele mora em Roraima e fala que lá tem sido uma invasão enorme de venezuelanos que estão migrando para o Brasil para tentar sair da pobreza. Você vê o que acontece na Síria, lá na Aracol. Acontece aqui também no Oriente Médio. Acontece aqui no Brasil. Acontece de uma forma veemente. A gente está aqui no Rio de Janeiro, não tem nem noção. E aí, o que a gente deve fazer? Como cristão, como povo de Deus, o que eu faço? Eu tenho que viver a minha vida? Ah, não estou preocupado com eles? Vamos ver o que Jesus fala quando as pessoas estavam pensando sobre a salvação, quando chegarem no céu. Ele diz, pois alguns dirão, pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era um estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Jesus está dizendo, aquele que fizer a um desses pequeninos está fazendo para mim também. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, moradores de Roraima, e sensibilizando também a nós, brasileiros, para que a gente possa estender a mão e ajudar as pessoas que hoje passam por lutas. Saiba que aquilo que acontece com uma pessoa hoje, pode ser que aconteça com você amanhã. E que a gente possa colocar o amor. Que Deus abençoe a vida do povo de Roraima, o povo da Venezuela que está vindo para o Brasil. Que Deus coloque pessoas para receber vocês com carinho, com amor, como se fossem a si mesmos. Legenda por Sônia Ruberti